Um governo sem razão não faz falta a educação. Queremos trabalho e pão, não queremos recessão. Um governo sem razão não faz falta a educação. Ora, aí está como nós dizíamos milhares e milhares de professores. A cabeça da manifestação a chegar aos restauradores e a Avenida da Liberdade cheia, um mar de gente a descer a Avenida da Liberdade. Professores unidos, professores unidos, professores unidos, os professores unidos, porque é preciso e é urgente, porque é preciso e é urgente. É preciso e é urgente. Um governo sem razão não faz falta a educação. Um governo sem razão não faz falta a educação. Um governo sem razão não faz falta a educação. Mobilidade especial para quem governa mal. Mobilidade especial para quem governa mal. E se a educação é cara, se a educação é cara, se a educação é cara. Experimentem-lhe a ignorância. Se a educação é cara, experimentem-lhe a ignorância. Eles cortam o futuro, cortam os salários, cortam o emprego, cortam a equidade e a qualidade educativa. Precisamos de outras políticas. Na educação são muitas as razões para lutar para um futuro melhor. Um governo sem razão não faz falta a educação. Um governo sem razão não faz falta a educação.